o olá galera beleza que que fala lá estamos aqui para mais um vídeo de oxigênio notificados em que a igreja chega nenhum ponto galera que a coisa também que aí que uma bagunça que acontece estão molhando começando a molhar o chão porque essa bomba de água aqui ela ficou sem energia devido ao gerador lá embaixo está sem energia também falar nisso o minério consumir vou tenho carvão mas duplicados não estão mais ligando os geradores elas estão correndo por aí para fazer outras coisas e isso é daqueles probleminhas né aí basicamente o que está acontecendo por incrível que pareça isso fazer a bagunça no chão está salvando eles por mais absurdo que possa parecer quando você tem líquido poluído no chão o que acontece a água poluída a água poluída surge não filtrada não recomendada para o consumo até e normal pode usar uma ponta de posição cadê eu quero ver se mostra o negócio não ela não está mostrando mas o que está acontecendo a água poluída ela está emitindo oxigênio poluído enquanto ela emite oxigênio poluído ela está salvando as duplicadas consegue respirar dentro da colônia graças ao fedor da sujeira que deixaram no chão e aqui essa água que está aqui ela estava com germes graças à temperatura do local germes estão sendo apagados beleza gg infelizmente eu não tenho sensor de germes ainda porque ele precisa de plástico plástico só para que consigo petróleo petróleo está longe da gente chegar lá para pegar ele se eu tivesse o sensor de germes que que aconteceu ia detectar que a água não tem mais germes e manda a penda colônia olha lá outra bagunça eu estou deixando eles bagunçarem enquanto eu tento religar a bomba porque eles fazem a bagunça no chão além de gerar o oxigênio esfria o ambiente então eles para de sentir calor de um modo ou de outro está ajudando ao mesmo tempo que atrapalha porque aumenta o estresse deles lá em cima não sei porque que saiu o bloco daqui e vamos construir mais beleza fica nem um monte isso aí ó vai afogar o liro lá em baixo o bom é que começou a funcionar ali está tudo certinho aqui em cima pelo menos o problema é que aqui não tem nada para sustentar a vida das duplicadas agora tem que ver de como levar energia para dentro da colônia o planeje transformadores ali mas eu acho que eles não vão ser 100% úteis mas dá para a gente salvar o sistema aqui em cima pelo menos então aqui eu vou ter que fazer o que eu não vou nem colocar bloco de metal peraí que material que está tendo muito aqui no chão para que as duplicadas não precisem andar muito rocha ígnea ok vou se consigo fazer piso com rocha ígnea vamos ver se tem rocha ígnea ótimo as duplicadas pegam essa rocha ígnea usam para fazer piso elas não precisam mais ficar dando tanta volta o ferro também está tendo muito por aqui então eu vou tirar proveito da situação vamos lá ó liga nesse transformador e daqui eu já vou passar puxando o cabo tá vendo ó eu ligo aqui ligo não né passar ele até ali aqui eu vou colocar uma ponte vai ligar direto na rede das bombas aí e então vou poder desmontar este fio aqui peraí esse fio vai ter uma outra utilidade que eu já vi deixa eu ver aqui parece que dá para ligar tudo de boa que eu já vou pedir que eles desliguem essa alavanca para mim não colocar tudo em curto esse foi a utilidade de ter colocado ela ali essa alavanca estava ligando aqui mesmo deixa eu dar uma olhada aqui ah tá tá ligando só a bomba lá em cima esquece isso aí se é só a bomba lá em cima a causa mais do que boa aqui eu vou deixar em prioridade 5 cabo para eles ligarem aqui essa porta poder abrir com mais agilidade agora eu não vou tá ligando porque ela não é tão necessária a gente tem que esperar lá em cima enquanto trabalham ali beleza quem tá cuidando aqui tá vindo pegar as altas a gente tem que esperar e aí e aí Esse daí tá tudo normal. As coisas seguem o fluxo normal. Agora deixa eu... Enquanto eles fazem isso aqui, eu quero que eu come dentro da colônia também. Deixa eu ver se aqui tá tudo certo. Beleza. O celular despertando porque eu tenho que lembrar de colônia e me mexer num outro jogo aqui. Tá diminuindo, ó. Começou a dar mais oxigênio no início das ordens. Desfelicidade. A gente não vai ficar sem comida. Eu quero dar um jeito nisso aqui, pra gente poder fazer uma alternação de energia aqui também. Isso aqui vai ser a fonte do rejuvenescimento da colônia, assim digamos. Ah, fiz uma bagunça aqui em onde? Beleza, fui lá no refeitório. Oh, cara. Mas vocês tem que tirar a comida do chão antes, né? Nossa, velho. Que nojeira. Nojeira. Daqui a pouco eu venho e come essa bagunça. Olha lá, outra comida aqui na mesma situação. Caramba, meu. Deixa eu checar o estado imunológico das brincadas. Parece que ninguém tá tendo problemas. Quer ver? Vou pegar a comida que tá no chão. Meu Deus do céu. O Devo comeu a comida que tava mergulhada ali na porfira. Ah, caramba. Tá, quem tá sufocando é alguém que não tá achando oxigênio, o Max. Bem, deixa eles fazendo bagunça. Não posso fazer muita coisa, não. Tem que cuidar disso aqui, ó. Digamos assim, que isso praticamente é a prioridade pra eles pararem com a bagunça. Por que o oxigênio aos poucos tá chegando. Agricultura. A gente tem... Caramba. Não, não é agricultura. Pera aí. Orgânico. Orgânico. Eu tenho só mil e trinta e dois quilogramas. Droga. Basicamente dá pra um desoxidante, eu acho. Tá, aqui tem mais alga ainda. Eu vou pedir pra eles irem pegando essas algas aqui, ó. E a gente vai ter que começar a procurar mais. Ou fazer o sistema de água lá. Ó, aqui tem. Abre isso aqui e pega tudo. Abre aqui também, ó. Tem carne fresca ali. Hidrogênio. Hidrogênio. O que mais faz um bagunça? O engraçado é que o dormitório tá tendo bastante oxigênio. Eles estão priorizando esse desoxidante de álcool. Estou sendo esperto. O que mais faz um bagunça? É, eu vou esperar que eles façam esse fio aqui. O problema aqui parece que não tá fácil. Max. Caramba, Max. Vamos lá, garoto. Vamos lá, vamos ver se ele consegue, né? Taquei prioridade 9, prioridade lá em cima. Tá, ó. Ele precisa de oxigênio, ele vai voltar. Não, quem precisa foi o trator. Eu não sei por que que o aleatório, ele me deu o nome de trator pra uma duplicata. É a primeira vez que eu vejo de fazer isso. Será que o maluco é feio desse jeito mesmo? Bem, a belas noite de sono deles. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá, isso meio que vai ser um probleminha Uma coisa que eu nunca havia previsto Água aí embaixo Deixa eu ver se consigo fazer alguém retirar Não, ó, já tem muito É, agora eu vou ter que pensar numa solução pra isso aí Porque o removedor de carbono, ele tá parado Mesmo tendo dióxido de carbono aqui dentro Sinal de que ele tá submerso Ele já se encontra no estado submerso Então ele não vai funcionar direito É, agora eu vou ter que parar Eu só consigo fazer a Catalina pegar Beleza, ela tira boa parte da água aqui O problema é que eles vão usar essa água na comida Provavelmente Porque as duplicadas não tem sim a nossa noção De água limpa e água suja, sabe? Se eles vêm água na garrafa, eles usam Aí já viu Beleza, deixa ali que ela vai limpar Pelo menos a gente não vai ter o sistema travado E aqui, como que tá as coisas? Parece que o trator e o outro estão revisando Tá quase, tá pertinho Um fio Tá me parecendo que basta um fio Pra poder ligar o sistema de abastecimento de água Não Tem um transformador e mais três pedaços de fio A Ada começou a ajudar também Ela é a nossa delivery Ela que transporta os materiais Sufocando Outro Caramba Teve que andar bastante pra respirar Isso me preocupa Nada É, tá ruim Vou deixar a escada até aqui Que eles conseguem subir até o oxigênio pra respirar Vou tirar essa pimenta hot Aí eu subo mais ainda Beleza, na falta de um transformador Ligaram os dois Agora tem água Ótimo, ótimo, ótimo Água, colônia adentro E agora vamos chegar a água nos banheiros novamente Já tem duplicata tomando banho Passando pelo banheiro A pia O lavatório O que sobra continua subindo E vai nas pias da cozinha O que sobra das pias da cozinha vai continuar Vai chegar nas flores de seda Se não vai pro outro lado Pro outro lado Vejamos onde vai dar Caramba, eu dei essas voltas tudo Tá, a máquina de água ali Água não A máquina de refinados Deixa eu dar uma olhada nisso Posso estar no sistema Redundância cíclica aqui Não tô sabendo Tá, você tá descendo Não, você tá indo com uma ponta morta Ah tá O que acontece Aqui tinha uma bomba de água Eu puxava a água Passava primeiro pela máquina Depois subia Como eu eliminei Eu acabei usando o mesmo encanamento Tirar até aqui só Pra mim ia ficar mais confuso Tá, agora Vejamos Agora eu acho que eu vou ter que continuar Essa parte aqui dentro Se os pernilongos deixarem, né Aqui Peraí Eu vou aumentar a prioridade aqui Pra eles fazerem isso aqui E este cano Beleza, vou deixar um pouquinho Sossegado A gente já chegou alguma coisa de luxo na tubulação Já Eu não fiz a tratativa do cloro Por incrível que pareça Esqueci do cloro E tem dióxido de carbono aí dentro também O dióxido de carbono Vamos lá Vou fazer uma tubulação aqui Não vou deixar muito junto Não gosto de fazer isso Nem ferra, né Acho que já A galera já percebeu Aqui, ó Junta, pronto Resolvido o dióxido de carbono Ele tem lá pra baixo Já aqui Agora falta o cloro O cloro Ele é quase que uma chave Eu tenho que tratar o cloro Porque o cloro eu vou mandar pra cá Deixa eu só ver um negócio aqui Deixa eu só ver um negócio aqui Então é isso mesmo É isso mesmo Aqui O que vai sair É o cloro Mas eu acho que eu vou utilizar Colocar um filtro aqui mesmo Que é pra mim Não uso ver O que é parada logo O problema É que vai ficar Uma tubulação bem longa Ou não, peraí Eu posso fazer ele direto Aqui eu desço Jogo uma ponte Beleza, vamos passar aqui pelo teto da cozinha Chego aqui na parede, deixa eu dar uma olhada Certo Aqui eu vou descer um pouco E aqui a minha ideia era trazer por cima Pra pegar primeiro aqui Não, pode ser por aqui também Mas eu tenho que vir aqui na porta Certo, ela teria que fazer isso aqui E eu não vou usar o jardim pra fazer isso Porque já me dá problema sem fazer isso Imagina fazendo Aqui, veja Só vou trazer pra cá Tem uma ponte Ok Fechei, escassei de comida Desgrama Era o pior problema que podia acontecer Esses aqui estão fechados Mas aqueles lá em cima eu não fechei Infelizmente ainda tem Temperatura corporal Legal Maravilha Por que que a temperatura corporal Dessas Hangar Ivory Não está batendo Se elas requerem Entre 10 e 30 graus A temperatura ambiente Se está me sacanhando Por meio grau Por meio grau Essas plantas não estão funcionando Bem A solução Vou ter que deixá-las se virarem um pouquinho Daqui a pouco resolve Conforme o oxigênio voltar Vou contando com o restante A minha meta mesmo É o oxigênio Que eu não posso mais depender de algas As algas estão acabando Em torno da base Então Vou ter que correr atrás Agora como que eu vou fazer Aqui galera Aqui Vejamos Tá Tem a bomba de água ali Novamente Eu vou ter que checar o cano Deixa eu ver Ele vai até aqui Ele sobe Ele vai pra cozinha Aí daqui Ele se divide Certo Aqui um pouco Tá subindo Pra caixa d'água Então tá A redundância mesmo Eu posso Tirar ele daqui Quebrar esse pedaço Daqui Fazer ele voltar lá pra baixo Que aqui ó A minha ideia É trazer eles O cano aqui pra dentro Peraí De onde que eu tava trazendo Esse cano Não nem precisa Caramba Almoço Que Vamos lá Eu já tenho tudo preparado Eu não preciso mexer Eu só preciso antecipar Aqui ó Joga prioridade Que as aplicatas fazem E aí eu vou precisar Ligar O sistema O problema É que eu não vou mais Poder depender Desses geradores Vou ter que tentar Trazer um fio De lá de fora Que vai ser melhor Lembra daquela Ideia de descer Tudo aqui E fazer Entrada aqui Por trás Pois é Eu vou ter que fazer Não vou mexer Nesse transformador Porque vai ficar Muito longe A ideia Agora ó Vou fazer A escada Aqui Eu acho Que até aqui Dá Aqui eu abro Eu duvido Que as aplicatas Vão conseguir Vim até aqui Mas vou ter que tentar Porque eles vão ter que Dar muito Sem oxigênio Pra me dar trabalho Isso aí Aí eu vou tirar Esse daqui Eu acho que vai ser Mais fácil Eu abrir aí Bom galera Só que é o seguinte Chegamos aos 30 minutos Eu vou deixando Esse vídeo Por aqui Vou tentando resolver Esse problema aqui Beleza Até o próximo vídeo Por enquanto é isso Galera Vou deixando por aqui É nóis Falou E eu fui Até o próximo vídeo Tchau Seja em um monte de clipe.